Deixa que o amor vem contra a gente Nosso caso vai eternizar Deixa que o amor vem contra a gente Eu não tenho medo de você chorar Deixa que o amor vem contra a gente Deixa que o amor vem contra a gente Deixa que o amor vem contra a gente Relax, relax Deixa que o amor vem contra a gente Deixa que o amor vem contra a gente Nosso caso vai eternizar Deixa que o amor vem contra a gente 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 Deixa que o amor vem contra a gente